Fala galera, Leveal Tuovs na área, beleza com vocês? Cara, faz tempo que não dou um rolê de moto, não faço um motovlog né? Fazer um motovlog pra nós aí Indo trabalhar, rotina diária galera, sempre pego esse caminho né? Então todo dia eu faço o mesmo caminho, às vezes eu mudo só pra pegar a entrada da BR né? Mas geralmente é esse mesmo caminho que eu sempre faço E eu vou sempre de moto cara, o ano de moto deu de 2011 Quando eu comprei a minha primeira moto de reabilitação né? Eu não vou com golzinho cara, não vou trabalhar de goleta por causa disso aqui ó Desse contorno aqui, contorno leste cara Aqui em São José dos Piais, Curitiba né? A gente chama de transtorno leste né? Porque pra ir agora de manhã cara, é de boa, é tranquilo pra ir Pra ir de carro e tal Mas na volta cara, cinco e pouco da tarde, seis horas, a hora que eu tô subindo embora Cara, é muito trânsito cara, para tudo entendeu? A última vez que eu fui de golzinho trabalhar Foi semana passada, uma sexta-feira eu acho Ou quinta, não lembro Cara, eu sei que saí da empresa Tava de boa né? O trânsito normal, tranquilo Chegando ali no contorno Saindo a 277, chegando no contorno cara Tudo parado mano Pra pegar a saída que eu pego pra vir pro bairro Na saída BR, meu Deus cara Eu tava a cinquenta metros acho que da saída Demorei uns vinte e cinco minutos pra andar cinquenta metros Tão parado que tava Não sei se tinha acontecido algum acidente, alguma coisa Entendeu? Ah, espero passar aí mano Tô aqui já Entendeu? Por isso que eu acabo evitando ir de carro Eu vou de carro o dia que tá chovendo Pá né? O dia que não tem o que fazer eu vou de carro Mas Os outros dias eu acabo indo sempre de moto Hoje o dia tá bom Apesar da temperatura A última vez que eu vi tava a onze graus Cara, mas não tá vento Aí tá de boa Pior coisa de andar de moto é no vento né mano? Vento que vem é Complicado Hoje tá gostoso Hoje dá vontade de andar cara E ir trabalhar Passar reto lá pelo pedágio e ir pra praia Deixa eu ver se tá gravando né mano Às vezes eu tô falando com vocês Não existe se tá gravando Deixa eu ver aqui Ah, piscou Então gravou Galera, eu não sei se Se esse microfone tá bom cara Faz tanto tempo que eu não uso né Na verdade Os microfones que eu passei Até aqui é do meu irmão né Então faz tempo que eu não uso Pra gravar Nem sei se tá funcionando Se tá bom e tal Fazer o teste hoje Se ficar bom eu acho que o áudio eu mando pro ar pro canal Se não ficar a gente A gente não manda não Só fazer o teste mesmo Porque aqui ó De boa pra ir cara De manhã ó Trânsito tranquilo Mas depois que você vê a tarde cara Nossa eu odeio pegar trânsito de carro Eu odeio, odeio, odeio As coisas que mais me irritam Que eu não gosto mano Não tem cara Não gosto de carro no trânsito Eu não gosto De pegar assim Ficar parado sabe Paradaço assim Aí eu prefiro ir de moto né Porque a ideia galera Falar a real pra vocês Quando eu comecei o canal Fazer vídeo né Que a ideia de fazer também bastante Rolê de moto Só que daí pra Pra fazer né cara Você tem que comprar um capacete massa Comprar um microfone legal Que não passe tanto vento assim No capacete né Pro áudio ficar bom Entendeu Aí acabei deixando Acabei fazendo só os vídeos do Gol Fazendo as coisas né Sempre parecia uma coisa ou outra Pra arrumar no Gol Acabava deixando Não fazendo Mas a minha ideia Talvez né Vocês curtirem também Trazer lá um pouquinho de vídeo De rolê cinemotoca Tô arrumando a titãzinha lá 150 né Pra gente fazer isso aí no canal Pra gente fazer essa Vocês vão ler também aí Fazer uma coisa Que eu acho que Sabia que ia dar isso Ia jogar pra direita Pra passar o cara Mas eu falei Quer ver que tem um O caminhão ali Não deu outra mano Essas paradinhas que tá ligado né mano Tá andando de moto né Eu já joguei ali pensando Se eu jogar o cara Vai ter um caminhão ali Mas não deu outra Essas paradinhas que tem que tá Meio ligeiro né mano Não sei se vocês estão vendo Mas essa moto tá suja Pra caramba Cara Eu falei pra vocês Aqui tá frio pra caramba Aqui agora né Aqui na região Então eu não tive coragem De pegar e lavar a moto Cara Mas meu Deus do céu Vocês veem essa moto Cara Parece que tá fazendo Trilha de Fraser né Olha o cara Tá cerca Tá de carreta né Mas mesmo assim né mano Só tô ligeirão ali velho Mas hoje tá gostoso De andar de moto hein Dá vontade de pegar e E aí trabalhar cara Passar pelo Pelo pedágio ali Que eu vou mostrar pra vocês né Daqui a pouco E descer lá pra praia Aqui do Paraná Não faço isso aí galera Pular a lombada Vim pro lado Errado ali da pista Acho que tô meio atrasado mano Acho que esse relógio aqui Não tá certo hein Que tá às 10 horas hoje 9.54 Deve tá errado esse relógio Mas vamos dar uma aceleradinha Se a gente chega Ó o Renaultzinho Ei Renault Olha mano Trampar ainda seu canal né mano O cara pega a PLR Um monte de coisa mano Vai ser top mesmo Ah o cara já viu Ó o cara tá ligado Tá ligado mano Ó esses caras Esse é massa Os caras despertam andando De carro tá ligado O cara já se liga Já olha no retrovisor Pra ver se tá vindo Tem cara mano Que você vai aqui ó No retrovisor do lado esquerdo Do cara aqui ó Você mostrando que você tá Que você tá atrás do cara mano O cara não olha no retrovisor Não é que o cara não sai Porque o cara não quer Às vezes o cara nem olha velho Não sei como tem gente Que anda de carro assim mano Que não olha pro retrovisor Quando eu tô no goleta mano Eu olho mais no retrovisor Lá de esquerda Do lado direito No retrovisor traseiro né Em cima Tendo que olhar pra frente né Porque a frente você tá vendo Tudo que tá acontecendo né Tem que olhar que tá vindo atrás mano Ó agora tem que Agora não tem que fazer mano Tem uns caras malucos Que passam no meio das carretas mano Mas se eu passo no meio Dessa carreta aqui Lá na frente tem um outro carro O cara joga pra direita Ou aquela carreta joga pra esquerda mano É que tá feita A cagada mesmo cara Desculpa a lavrão galera Eu falo pro pessoal Andar de moto não é perigoso mano É perigoso quem anda de moto Se você pegar a moto E andar sossegado velho Difícilmente vai acontecer problema Cara Chegava pedra Acho isso aí que nem um louco Acelerando Fazendo Nossa É capaz mesmo Por mais que você saiba Por mais que você tem Os donos Controle a moto Cara Independente da moto Que você esteja né Mas você não controla Os outros né cara Não sabe o que os outros Você vão fazer Então Melhor evitar Olha já subiu o gasolina Cara 399 Mano Tá Tá bem baixo Tá 3 e pouco 340 320 Sei lá Já subiu de novo Ó Radarzinho 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 Aqui os caras se ligaram Na maldade né Esse radarzinho aqui Todo mundo passava pela esquerda Aqui ó Os caras da motoca Os caras meteram a tartaruga ali mano Os caras se ligaram na maldade Mas via direto mano Era sagrado mano O cara jogava pra esquerda E já era Porque o radar não pega né mano Aí os caras meteram a tartaruga Pra evitar dos caras jogarem ali Entendeu Então é isso aí galera Se você ir reto aqui ó A 277 Vai passar pelo pedágio né É caminho das praias aqui do Paraná Tô chegando aqui na empresa já mano A vontade era Né De passar reto mano Olha lá o pedágio Não sei se vocês vão conseguir ver A vontade era passar reto E ir lá pra praia agora Dá um bate e volta né É só ir lá Tomar uma coca e já Já voltar Beleza então Valeu galera Obrigado vocês vindo comigo aí Esse rolezinho Esse é o caminho diário que eu faço Pra vir trabalhar pertinho de casa Mas dá pra gente dar um rolezinho de moto Ou de carro quando a gente vem Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau tchau